E aí turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Pois é, olha só que amanhecer lindo, deixando exatamente o aeroporto de Viracopos aqui em Campinas, pegando aqui a Santos Dumont e já me preparando para entrar na Bandeirantes, ainda está muito escuro por aqui, são exatamente 6 horas da manhã e olha só que amanhecer lindo na estrada. Não é verdade? Quem já viveu essa experiência sabe muito bem como é que é, é uma experiência única, pois é, passando aqui já, me preparando para entrar na Bandeirantes, seguindo ainda em direção a Campinas. Daqui a pouquinho na Rodovia dos Bandeirantes, que vai nos levar a São Paulo. Está ali o aeroporto Viracopos do meu lado esquerdo, um belo aeroporto, um bom aeroporto. Está aqui a velocidade máxima 110 km por hora. Seguindo em direção a Rodovia dos Bandeirantes, olha só que imagem linda, única, né turma? Estamos aqui em uma velocidade moderada e daqui a pouquinho entrando na Rodovia dos Bandeirantes, que vai nos levar a São Paulo. Você tem as duas opções, ou a Anhanguera ou a Bandeirantes. A Bandeirantes possui uma condição de trafegabilidade muito melhor. Já tinha vindo algumas vezes aqui na cidade de Itaiatuba, bem como na cidade de Campinas. E agora nos preparando para seguir para São Paulo. Hoje é sábado, dia 20 de março de 2021. E você vivendo essa experiência comigo na estrada. Seguindo para São Paulo, um amanhecer muito bonito. Está ali em uso e o cinto de segurança, salva vidas. Limeira, Americana. Jundiaí, São Paulo. Vamos entrar aqui na Rodovia dos Bandeirantes. Para vir até aqui foram dois pedágios de R$ 9,80 o primeiro e R$ 9,70 o segundo. Daqui vamos seguir as indicações. Está ali um ciclista. Bandeirantes, São Pedro I, São Paulo. Seguido por todo esse complexo. Que dá ligação com a cidade de São Paulo. Está aí turma, entrando exatamente nesse momento. Na Rodovia dos Bandeirantes. Para você de outros estados que não conhece. A cidade de São Paulo, Campinas. É uma cidade que fica a cerca de 110 km da cidade de São Paulo. Estamos na alça de acesso. Que vai nos conduzir a Rodovia dos Bandeirantes. Rodovia muito bem sinalizada. Dá vida para cá um acidente. Ali logo depois de Jundiaí, uma carreta tombada. Em princípio, sem motivos aparentes. Porque a condição de visibilidade era boa. Muito embora se tratasse. De um período noturno. Está aqui. Entrando exatamente. Na Rodovia dos Bandeirantes. Está certo? Ainda é escuro. Mas agora aqui. Na Rodovia dos Bandeirantes. Agora vamos seguir por cerca de 80 km. 80, 90 km. Até chegar na marginal. Do Rio Tietê. Está bem? O amanhecer da estrada. Aqui você acompanha tudo. Muito bem, muito bem. Está certo? Está ali. São Paulo. Só seguir em frente. Por cerca de mais 90 km. Um grande abraço a todos aqui. Claudio Carrão.